Romanos 12, 1. Vamos lá todos juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que é a grandeza do nosso povo em sacrifício frio, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Digam amém. Amém. Queridos irmãos, eu já vi a ascensão de alguns movimentos tidos como um movimento cristão, como uma pessoa famosa da mídia rugir como leão, dizendo que era, estava recebendo a unção do leão. Eu já vi alguém pegar várias serpentes e distorcer o que Jesus disse em Mateus e pegarão os serpentes. Eu já vi alguém cuspir na boca dos fiéis da igreja, regurgitando água, dizendo que tinha sido uma direção divina. Eu já vi alguém entrar em rebeliões de presídios, estender o paletó e as pessoas caírem. já vi alguém dizer que não sabia o que estava fazendo porque estava cheia ou cheio de Deus e cair no chão, embolar para um lado, embolar para o outro. E, quando nós voltamos o nosso olhar à palavra, em nada achamos um embasamento bíblico para tais reações. E entendemos, eu aprendi isso há muito tempo com o meu pastor, que, quando nós vemos do mundo, nós vemos cheio de garrãs, cheio de carrapis, tal qual o jovem pregou aqui domingo, quando o oleiro desce lá no barro, o barro está cheio de garrãs, cheio de pedra, de lixo, de bolsa de plástico, tudo que não presta se junta ao barro e, quando o oleiro pega o barro, o primeiro trabalho do oleiro é limpar o mesmo, tirar as coisas que não dão liga, deixa só o barro para que ele possa ser moldado. E, muitas pessoas, às vezes, vêm de uma outra religião, de um outro costume e querem converter esses costumes que nada mais são do que uma corrente mística e, algumas, às vezes, fazem coisas que faziam lá fora, querem fazer aqui dentro, dizendo ser tomadas pelo poder do Espírito de Deus, quem nunca viu os mais antigos alguém soprar de um lado do ouvido, soprar do outro lado do ouvido, começar soprando da cabeça até os pés e as pessoas chorarem emocionadas e, quando vamos olhar para a Bíblia, nada tem de Deus, porque, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e encontro Jesus se encontrando com aquele centurião, ele disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor adentre e debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra de Deus resolve tudo. E Paulo, tendo o cuidado de instruir aquela igreja que foi formada por ele, ele falou sobre o culto da razão. Ô, pastor, e o culto envolve só razão? Não. Ainda, muito embora, contudo, todavia, que o culto cristão atinja a emoção ou a alma do ser humano, porque nós sorrimos, nós choramos, às vezes o calor aumenta, o coração palpita, as lágrimas caem do rosto, alguém levanta a mão, o outro fala mais baixo, o outro se encolhe, até fica mais corado, e ali sentimos a presença de Deus e a nossa emoção é alcançada, mas nós devemos tomar cuidado, porque o profeta disse que enganoso é o coração do homem, e eu quero te dizer que nem todo calafrio, nem todo arrepio, nem toda lágrima, nem toda voz aumentada ou distorcida ou engrossada para aparecer autoridade, esta voz é a voz do Espírito de Deus, é por isso que entra o ponto culminante, o culto deve ser o culto da razão, porque eu vou cultuar a Deus, qual é o meu objetivo em estar adorando a Deus, qual é o meu papel no culto me permita ser taxativo novamente, qual é o seu papel no culto de espectador de estar na assistência ou de ser participante do mesmo integrante do culto então aqueles serafins que voavam no templo e Isaías via eles cobriam o rosto cobriam os pés voavam mas diziam santo, 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 aquilo era um culto racional eles entendiam que eles não podiam olhar para Deus eles entendiam que ele era o menor do que Deus e eles entendiam que mesmo eles sendo menores eles tinham que adorar a Deus e não encontraram outra palavra a não ser santo, santo, santo é o senhor dos exércitos a mulher cananeia entendeu isso quando se encontrou com Jesus Mateus narra essa história a mulher vem buscar a Jesus porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada às vezes nos acercamos de Jesus chegamos perto de Jesus porque a enfermidade nos atingiu porque o desemprego nos alcançou porque as coisas estão difíceis se eu perguntasse aqui quem aceitou Jesus numa boa fase quem aceitou Jesus quando tudo estava tranquilo talvez ninguém levante a mão muitas vezes vamos o problema é a ponte que nos leva a Jesus mas quando estamos na presença de Jesus quando sentimos a real presença de Jesus aí as coisas mudam porque Jesus chega para aquela mulher primeiro não responde palavra depois diz que não ia tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos e aquela mulher insiste me permita enromantizar essa história naquele culto Jesus travou todas as expectativas fechou todas as portas mas a minha bíblia diz que chegando ela o adorou deixa eu te dar um conselho de Deus nesta noite quando as portas de Deus se fecharem quando a resposta de Deus for um silêncio aproveita para adorar a ele se derramar aos pés dele porque ele não resiste a adoração ele não resiste a adoração mas Paulo nos admoesta acerca de fazermos um culto racional porque eu vim pra que eu vim o que eu devo fazer porque eu estou aqui nesta noite e nós devemos tomar cuidado o culto a Deus não deve ser norteado apenas pela emoção eu não estou aqui dizendo que ninguém pode chorar ninguém pode não é isso não que eu não quero que a palavra nos admoeste é que nós não sejamos apenas emotivos tem gente que chora muito e muda nada tem gente que grita muito mas o grito não é grito de adoração tomemos cuidado com isso primeiro passo é saber a quem nós estamos adorando Isaías abra sua bíblia por favor Isaías capítulo primeiro versículo dois e três Isaías capítulo um versículo dois e três ouvi ó céus e presto ouvidos tua terra porque fala o fala o criei filhos e exalcei os mas eles prevaricaram contra o boi conhece o seu e o jumento a mão do seu mas Israel não tem conhecimento o meu povo não veja que coisa tão forte que o profeta Isaías escreveu o boi conhece o boi é um animal irracional o boi não é regido pela razão ele é regido pelo instinto ele come pelo instinto acasada pelo instinto produz pelo instinto engorda pelo instinto mas o homem não o homem é feito um homem racional e quando o profeta escreve diz o boi conhece quem manda quem autoriza quem é o chefe mas quando ele olha para Israel Deus dizia assim mas Israel volte o seu olhar para a Bíblia por favor vamos ler novamente toda a igreja do senhor versículo 3 por favor o boi e o jumento do seu mas Israel o meu povo não quando eu cooperei com o pastor Ailton nosso presidente lá em Tupanatinga tinha um obreiro que tinha dois carros de boi lá ainda usa ele fazia frete carregava telha carregava brita carregava areia carregava mudança em cima dos carros do boi e um dia eu cheguei disse irmão Moacir como é que faz para esse boi lhe obedecer queridos eu fiquei besta ele parou os boi eram dois garrotes nelore grande e pela voz dele o boi ou andava para frente ou andava para trás ou andava para um lado ou andava para o outro apenas pela voz e ele disse olha meu pastor quando o boi não quer obedecer eu tenho aqui um instrumento o qual Jesus falou para Saulo de Tarso que é o aguilhão uma vara e na ponta da vara tinha um prego bem afiado ele disse quando o boi não quer obedecer eu pinico ele um pouco para ele voltar ao caminho aprumado e o boi andava no meio da feira o boi andava no meio dos carros o boi passava pela moto e eu ficava admirado quando Deus olhou para Israel disse o boi conhece o seu possuidor se naquela época Deus já via esta realidade imagine hoje irmãos onde há pessoas que tem razão dada por Deus raciocínio humano lógico outro dia eu vi uma moça agarrada com rolo de papel higiênico rasgando rolo de papel higiênico e latindo porque ela diz que na cabeça dela ela não é uma mulher ela se sente um cachorro eu já vi pessoas implantar na testa pintar os olhos de preto alongar as orelhas crescer chifres e dizer que se sente um ET e o pior de tudo é que há alguém que diga assim não há Deus salmista disse o ímpio diz não há Deus e cabe a nós igreja do Senhor conhecer o Deus que nós servimos eu queria te levar a refletir nesta noite por favor você conhece o Deus que você serve você sabe a quem você está servindo você sabe a quem você entregou a sua alma querida igreja do Senhor isso é muito sério você sabe a quem você confiou a sua alma para ser cuidada na eternidade aleluia João capítulo de número 10 João capítulo de número 10 Jesus Jesus assegurou que conhece conhece as suas ovelhas João capítulo 10 versículo de número 14 leia comigo eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou assim como o pai me conhece a mim também eu conheço o e dou a vida ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha e haverá um rebanho e um e um pastor mesmo a ovelha sendo um animal irracional o contato diário aleluia aleluia como eu sinto Jesus nesta palavra a ovelha não pensa a ovelha não fala a ovelha muitas vezes não entende mas quando ela olha para aquele homem com o cajado com a vara provendo alimento diário Davi quando escreveu do pastor ele disse deitar-me faz em verdes pastos quando a ovelha olha para aquele homem o que ela pode guardar é a voz Jesus disse as minhas ovelhas conhecem oh glória oh glória oh glória oh glória Deus as minhas ovelhas conhecem a minha voz quando o pastor fala as ovelhas dizem é o meu pastor os estudiosos dizem que lá em Israel os pastores em determinado momento soltam os rebanhos cem duzentas quinhentas ovelhas e ao ocaso no cair do sol eles sobem a um lugar elevado e começam a emitir uma voz um um som e as ovelhas seguem oh irmão me permita haverá um dia que Jesus falará somente com as ovelhas oh glória o pastor das ovelhas vai emitir um som e quem conhece o pastor Jesus seguirá sua voz para o aprisco eterno o primeiro passo é conhecer a Deus Davi tinha uma preocupação tremenda com Salomão eu tenho um filho quem tem filho aqui levante a mão quem tem filho levante a mão outro dia uma irmã mandou uma foto e o menino o filho do diácono estava comendo abacate ele não sabe nem mastigar irmão você já viu como os pais ficam bestificados eu creio eu creio que a mãe minha esposa passou por isso fica na frente é assim meu filho e regurgita e bota pra dentro e regurgita e bota pra dentro que é a mãe que ensina o pai que ensina as vezes o pai tinha vontade de ser um advogado um engenheiro um arquiteto e não teve oportunidade aí diz quando meu filho crescer vai ser um doutor mas quando nós falamos de conhecer a Deus é uma oportunidade única pessoal intransferível porque como dizem os pregadores Deus não tem neto Deus não tem afilhado Deus não tem apadrinhado Deus tem filhos e Davi chamou Salomão era príncipe herdeiro da coroa a coroa era dele por direito mas quando era a questão espiritual aí Davi disse a Salomão Salomão meu filho conhece o Deus de teu pai conhece o Deus de teu pai presbítero Mário conheceu Jesus acho que lá em São Paulo saiu daqui não era crente foi lá um dia acho que Jesus se esbarrou com ele disse assim eu vou me apresentar porque tem hora irmão que a gente não quer conhecer mas Jesus se esbarra como ele se esbarrou em Saulo de Taça eu não queria conhecer Jesus não irmão mas Jesus botou lá uma irmã bem pretinha do cabelo lá e disse olha Jesus te ama você não queria conhecer Jesus mas Jesus foi lá se esbarrou com você e ele disse a Saulo tu vai me conhecer rapaz aí Davi disse a Salomão no primeiro livro das crônicas 28 e 9 e tu pois meu filho Salomão conhece o Deus de teu pai profeta Oséus no capítulo 6 versículo 3 abra sua bíblia por favor Oséias capítulo 6 versículo 1 ao 3 se alguém achou e quiser ler vinde e tornemos para o porque ele despedaçou e nos fez a ferida e ali depois de dois dias nos dará a vida ao terceiro dia nos ressuscit e viveremos diante conheçamos em conhecer ao como a alva será a sua e ele a nós virá como a chuva como a chuva seródea que rega a terra quem conhece a Deus aqui nesta noite levante a mão só quem conhece a Deus eu queria saber se você conhece você conhece a Deus obreiro você conhece a Deus você conhece a Deus somente pela voz não precisa ver não precisa sentir não precisa tocar Jesus diz que a ovelha conhece pela voz e a experiência são coisas que se acumulam você lembra do menino Samuel quando estava no templo a bíblia diz que o senhor de noite chamou o seu nome pelo nome Samuel Samuel se levanta vai lá junto do do sacerdote e se o senhor me chamou aí disse não Samuel vai dormir Samuel aí Samuel deita de novo porque tem hora que Deus quer falar conosco para aumentar o conhecimento ao alongar a intimidade aí Samuel deitou aí a voz de Samuel eu sei que tem gente aqui me ouvindo que talvez que se ouvisse o nome ia dizer creio em Deus pai ia dizer sangue de Cristo tem poder ia pensar que era uma alma porque não tem intimidade não conhece a voz de papai oh glória mas quem conhece a voz de papai quando papai chama dá um pinote e diga fala terceira vez Samuel vai ao sacerdote ou segunda vez aí o sacerdote disse olha se chamar terceira vez é o senhor rapaz permita dizer eu penso que ele dizia assim olha ele fazia isso comigo também rapaz quando eu comecei a conhecer ele de madrugada ele dizia ali oh glória e a terceira vez o senhor disse Samuel oh glória te prepara Jesus vai te chamar pelo nome oh não é pra te dar aquela vitória não é pra teus inimigos ver não é pra você conhecer ele é pra ter intimidade com ele este caminho que Deus te colocou e me colocou é um caminho crescente oh Zé disse conheçamos e prossigamos em conhecer tem gente que você conhece mas você não pode chegar na casa tem gente que você conhece mas você não pode fazer uma ligação tem gente que você conhece mas você não pode pedir uma pitada de sal agora tem outro irmão que você conhece você pega o celular você entra na porta da sala sai na cozinha senta na mesa toma café vira a xícara lava o prato é assim ou não é? é assim ou não é? toma sopa come tapioca tem pudim na mesa eita que é uma bênção é uma vitória te prepara que Deus vai te dar aumento de conhecimento o Senhor vai falar e você vai ouvir Ele vai chamar o teu nome não vai ficar somente no raso não oh crente sem experiência te prepara você vai ter uma experiência sobrenatural o Senhor te diz nesta noite eu vou me apresentar a você eu vou te chamar pelo nome escute aqui Deus livrou o Moisés do decreto de faraó diga amém Deus livrou o Moisés de morrer afogado no nilo diga amém Deus livrou o Moisés de ser comido pelos crocodilos a Bíblia não diz mas os estudiosos dizem que tinha muito crocodilo ali Deus livrou o Moisés de ser comido pelos crocodilos diga amém aí quando foi um dia Deus disse assim eu vou dizer a Ele quem fez tudo isso porque tem gente que pensa que está aqui porque é forte pensa que está aqui porque ora pensa que está aqui porque dá o dízio pensa que está aqui porque frequenta os cultos é até membro da igreja não rapaz tu estás aqui porque Deus 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 ainda quer se revelar ainda mais a você ele para o crocodilo ele para as águas ele detém a lei furiosa de faraó ele guarda em vida da posição e num dia ele chegou para Moisés Moisés abre a sua Bíblia aí êxodo capítulo 3 conheça a Deus irmãos tenha medo não Deus vai chegar Deus vai chegar não vai ser somente aquela careta que tu faz porque quando está um grupinho né irmão tem aquele grupinho eita um da glória da aleluia o outro faz uma careta o outro faz um ganga o outro já já solta um mistério aí tem gente que fica lá perdidinho sem sentir nada mas olha eu já me arrepiei te prepara Deus vai te dar experiência de verdade eu não estou emocionado não irmão eu sou ministro de Deus nesta noite e o Senhor usa minha boca para te dizer assim eu vou eu vou te dar eu vou te dar experiência particular eu e você você e eu eu vou te provar que foi eu que te livrei do crocodilo o crocodilo queria te matar fora ó criou uma lei o rio queria te afogar mas eu não deixei você morrer afogado nem afogada nem comido pelos crocodilos te botei na casa do inimigo mas ele não te matou e chegou a hora de eu me apresentar a você êxodo capítulo 3 versículo 2 e apareceu-lhe o anjo do em uma chama de fogo leia e vendo o Senhor que se virara para lá a vebra do Deus a ele no meio da e disse a Moisés e disse Moisés Moisés e ele disse olha aí diga para o teu irmão aí Deus sabe o teu nome ó irmão diga aí Deus sabe o teu nome tem muito José no mundo talvez aqui tenha mais de um aqui tem um José ali tem outro José mas José Domingos da Silva filho de Maria Francisca só tem eu aí Deus disse Moisés Moisés versículo 5 o que é que diz e disse não te chegue para tira os teus sapatos porque o lugar em que tu estás versículo 6 por favor leia aí sim escuta olha aí irmãos oh glória a Deus 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 disse olha mas é o teu avô me conheceu o teu pai me conheceu teu bisavô me conheceu mas agora chegou a tua hora chegou a tua vez cobre o teu rosto crente Moisés cobre o teu rosto Moisés cobre o rosto versículo 7 por favor e disse o Senhor e disse o Senhor tenho visto atentamente a aflição do meu que está no e tenho ouvido o seu por causa porque conheci as suas portanto desci para livrá-lo das mãos dos e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa diga boa e larga diga larga a uma terra que emana leite diga leite e mel ao lugar que o cananeu e do amorreu e do ferezeu Moisés tu vai conhecer o Deus que tira da prova Moisés tu vai conhecer o Deus que tira da escravidão Moisés tu vai conhecer o Deus que livra da opressão oh que coisa tão tremenda você crê que Deus vai livrar da opressão Deus vai livrar da escravidão te prepara te prepara Deus não tira do Egito somente para provar não ele disse eu tiro da terra ruim e botem uma terra boa que emana leite e mel oh glória parece que essa experiência não foi que Moisés buscou mas Deus teve vontade a iniciativa foi de Deus irmão eu fico preocupado com crente que fica nadando na nata pastor que é isso você sabe que é nata quem sabe que é nata aqui levante a mão a nata do leite fica em cima assim fica a gordura em cima embaixo é só o soro tem crente que fica nadando não é comendo a nata nem se alimentando não é nadando na nata ver os outros crescer ver os outros ter experiência isso não te incomoda não nunca ter uma experiência com Deus quando eu era novo crente ainda sou teve um dia que eu orando eu disse Deus eu não quero ser um museu lá em Londres ou em Paris eu não sei ao certo para não me confundir mas existe o museu mais famoso do mundo Louvre em Paris o mais famoso do mundo onde está a Mona Lisa é um prédio valioso cheio de história dos outros tem gente que é assim conto o testemunho conto o testemunho conto o testemunho mas é sempre testemunho dos outros nunca conto o testemunho olha Deus ouviu minha oração Deus mudou meu cativeiro olha Deus me deu esta benção olha Deus apareceu para mim de madrugada que parece que os anjos de hoje em dia é preguiçoso na cabeça do povo que antigamente não era previsto os anjos acordavam os crentes derrubavam até da cama para orar de madrugada três horas levanta vai orar vai cavar o poço vai descer vai buscar intimidade mas te prepara te prepara te prepara Deus vai te apresentar Deus vai se apresentar a você ora por tua vida rapaz ora por tua história é no momento mais difícil que Deus se apresenta Deus tirou Moisés do Nilo deixou Moisés lá no palácio de Faraó agora quando Moisés estava fugitivo escondido não tinha o conforto do palácio às vezes Deus permite que o vento sopre e tire o nosso conforto a nossa estabilidade aí a gente vai aprender no deserto quem é Deus a sarsa pegou fogo fogo aceso sarsa intacta e a voz dizendo eu sou Deus eu sou Deus do teu pai eu sou Deus dos antepassados eu sou Deus dos patriarcas eu ouvi Deus não só vê não Deus ouve Deus está te vendo e Deus está te ouvindo João capítulo 4 versículo 22 leia aí João 4 e 22 vós adorais o que não nós o que porque a salvação foi o que Jesus disse àquela mulher de Samaria vocês adoram o que não sabem eu não quero conceber que tem crente aqui que não sabe quem é Deus levanta a mão aí levanta a mão baixa a mão baixa a mão diga a glória da glória fala isso fala isso fala aquilo fala aquilo ô irmão mas não sabe não a minha oração vai ser Deus se apresenta a Deus eu vou parar irmão vou dizer como os pregadores não dá para prosseguir mais não eu vou entrar em outro ponto a minha oração vai ser Deus se apresenta Deus toca fogo na saça manda chuva Senhor ser ódia manda Senhor chuva ô Deus intercepta o cavalo no caminho de Damasco ô Deus dá sonho como tu deste a Pedro tira a visão da terra Deus como tirou de Saulo para Saulo ver alguma coisa irmão mais acima ele teve que ficar cego ele via arrogância ameaça morte destruição aí Deus chegou aí Paulo genjoava orava aí depois chegou o profeta Anandes irmão Saulo o Senhor que tu conhecesse no caminho ele me mandou aqui orar por você para que você seja cheio cuidado para não pegar corte de internet irmão e fazer doutrina não porque Deus ainda dá autoridade a homem ele disse vai lá na casa lá de Saulo e ora por ele que ele vai ser cheio um dia eu estava no tempo central e a mão do meu pastor pousou na minha cabeça eu sei eu sei conhece conhece rapaz aleluia há muitos anos atrás eu trabalhava numa loja de imóveis lá no bairro Santo Antônio e Carpino os irmãos sabem era somente eu de crente na minha casa e eu disse para uma pessoa essa semana desde que eu me converti irmãos é doutrina escola campanha consagração ciclo de oração vigília eu gosto de todos os trabalhos da igreja mas um dia uma luta uma tribulação e eu muito aflito lá tinha uma oficina de móveis lá fazia estofado armário mesa e eu muito aflito eu fui para o quintal lá tinha um pé de graviola eu olhei para o pé de graviola assim com olhar para cima e eu disse Deus fala comigo diz alguma coisa Deus me ajude parou dois roxinões é um pássaro bem pequeno marronzinho ele não tem um canto muito e eles são muitos serelepes mas eles pulavam e cantavam e o senhor me disse eu falo contigo com a minha criação eu mandei eles virem para cá cantar para alegrar a tua alma eu faço meu amor que me 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 te prepara Deus vai se apresentar a você às vezes você está esperando de uma forma e ele virá de outra mas eu quero repetir o que disse o profeta como a chuva como a chuva como a chuva Deus te dará experiência Deus te dará real sentimento de Deus estou falando de choro fingido não eu estou falando de experiências que marcam a alma eu estou falando de conhecimento que nos mantém de pé quando o faraó quer nos matar Moisés temeu e a faraó mas Deus o encorajou e a vida de Moisés não era mais valiosa do que cumprir o que Deus tinha determinado Moisés enfrentou tem gente que qualquer coisa quer desistir qualquer coisa quer retroceder qualquer coisa quer voltar atrás irmão é um povo milindroso é um povo malícia cheio de coisa Deus te dará experiência uma marca para que você firme os seus pés na rota e diga ainda que seja para morrer eu morrerei com Deus que eu conheço nós não somos adoradores que não conhecem Jesus disse aquela mulher de Samaria a gente podia dizer aqui na cidade vocês adoram o que vocês não conhecem agora a gente não eu não seria tolo de dizer que conheço em sua plenitude irmão mas eu conheço o Deus que eu sigo a senhora conhece irmã cuidado com as palavras cuidado com as palavras cuidado com o que sai da tua boca e o diabo pega e Deus não tem se agradado cuidado com o que você diz na hora da tristeza da amargura do rancor da raiva da ira e o Deus que você conhece e o Deus que você diz que é senhor dos senhores rei dos reis e o Deus que você sai no geograal ele é advogado do advogado e na hora da prova você murmura fala besteira fecha a boca deixa eu te dizer uma coisa que isso é particular meu meu eu nunca nunca me senti decepcionado com Deus eu tenho esse sentimento irmão com toda a humildade do meu coração eu nunca disse ah Deus não fez ah Deus não quer adeus irmão o que Deus tem querido para mim é muito mais do que eu mereço eu estou com 46 anos de vida eu sirvo a Deus eu creio que possui infinita misericórdia ele escreveu o meu nome no livro no livro da vida te alegra o diabo quer tirar tua alegria tua razão enquanto Deus quer te encher do Espírito Santo de gozo Deus quer te dar uma língua que tu nunca falaste na tua vida já até já sonhasse já sonhasse falando em mistério e acordasse triste mas Deus diz assim eu quero te batizar eu quero te encher agora você precisa me conhecer mais diga amém diga amém conhece